Agora ó, quem tá tonight pro jogo de amanhã é o Coritiba contra o Londrina, do Conto Pereira, porque ó, vai ter apoio de uma grande massa nas arquibancadas. Vai sim, a torcida do Coxa tem feito filas quilométricas pra garantir o ingresso para os próximos jogos do time dentro de casa. Um apoio que pode realmente fazer a diferença na briga pelo acesso. Dá pra pôr a musiquinha do tonight depois? É uma fila longa, daquelas de perder de vista. E a motivação da torcida Coxa Branca é total. Esse ano tem que subir pro meio de visão. Agora esse ano não tem jeito, tem que subir. A diretoria do clube resolveu vender pacotes como ingressos casados para os próximos três jogos em casa, contra Londrina, Cuiabá e Paraná. Nos setores mais baratos, sai por 15 reais, cinco por jogo. Uma promoção dessa não dá pra perder não. E essa atmosfera do jogo contra a Ponte Preta vai ser certamente repetida nas próximas três partidas do Curitiba aqui no Alto da Glória. Fila, movimento, tempo inteiro do pessoal querendo aproveitar a promoção em busca dos ingressos. Certeza de casa cheia, já na partida desta quinta contra o Londrina. Frente à Ponte Preta foram mais de 31 mil pessoas. Era a estreia do time na Série B e a homenagem ao ídolo Dirceu Krieger. Uma atmosfera que impressionou quem acabou de chegar ao Coxa, como o volante Matheus Salles. O primeiro jogo, não tenho o que falar, foi uma coisa sinceramente inexplicável. Até pra nós de fora ali você arrepia. E eu acho que tem que ser assim. Todos os jogos tem que ser assim. Agora ficou o legado da união entre clube e torcida, que ninguém mais quer perder até a conquista do acesso. Que bonito, né? Que importantíssimo, importantíssimo. Atenção. Opa. Mais um SMS, um Atos na verdade, né? Ah, manda aí, manda aí. Ah tá, é que você é meio antigo, né Guilherme de Paula? Explicação para piada interna. Ah, tá. Tonight. O que que é isso? O que significa tonight? É que é o seguinte, a gente coloca piadas internas aqui e não explica. É. Coloca a música, solta a música. Sabe essa música? É por causa disso que a gente fica falando de tonight aqui, né? É, é a música que mais tem tonight na letra. Daí a gente diz tonight. Fala, Ete. Esperamos. Tonight. Tonight. Teve um dia aqui no intervalo que a gente falou 50 vezes essa palavra tonight. Tá explicado. Piada de pessoas idiotas.